E aí pessoal, tudo bem? Se você procura por Trey, você pode se deparar com uma dúvida que é Trey Commerce ou Trey Corp? Qual devo escolher? Então nesse vídeo eu vou te demonstrar a diferença das duas, qual é a que pode te atender, o custo e benefício de cada uma. Então acessando o trey.com.br é a própria Trey Commerce, que é uma plataforma, apesar de toda a sua configuração, a sua robustez, recursos que nenhuma outra traz, detalhes da Trey Commerce, é só você procurar por Trey e acessar esse outro vídeo de 30 minutos, que eu entro em detalhes no painel da Trey Commerce, na loja demo deles, aí sim você fica conhecendo todos os recursos da plataforma. Mas em resumo, a configuração dela é para você e para todos igual, e é sim a plataforma com mais recursos do mercado, e a única que tem integração nativa com o Marketplace. Todos que assinam têm esse benefício, qualquer outra plataforma de e-commerce não tem isso nativo. Quem fornece a integração com o Marketplace são parceiros, são hubs, integradores como Plug2, Skyhub, Hub2B, AniMarketing, Mintegra, e assim são mais de 40 integradores hoje. Esses integradores vão te cobrar mensalidade por volta de R$ 250,00 acima, mais de 1% a 2% do faturamento. Aqui na Trey, ela vai te cobrar 1% do faturamento, mais nada. Ela é sim a maior plataforma por todos os recursos que ela te apresenta. Quanto ser a melhor do Brasil, eu também acredito que ela tem o mesmo desempenho que outras. O que ela tem é vantagem sobre Nuvem Shop, Loja Integrada e as outras, por todos os recursos que ela te oferece. Eu vou te dar outro exemplo, e que você teria que contratar um outro aplicativo, como eu demonstro nesse vídeo, 5 aplicativos para você bombar suas vendas no mercado livre. Se você quiser ter desempenho no mercado livre, você precisa contratar um software desses. Como a Trey já te oferece esse recurso nativo, é mais um benefício que te economiza aqui mais uma mensalidade de R$ 50,00 a R$ 100,00 por mês. No mínimo. Se você quiser saber o que esse aplicativo faz e que a Trey te oferece nativamente, veja esse vídeo. Para quem precisa já de uma robustez e não quer ficar migrando de plataforma, sim, a Trey Commerce é a melhor. Ela só não é melhor para aqueles iniciantes que não precisam de todos esses recursos. Então, você tem Nuvem Shop, Loja Integrada, cada um dentro do seu nicho. Porque se você pegar uma Trey e não souber usar e fazer as configurações, não usar todos os recursos e ferramentas, nem vale a pena você assinar uma Trey. Você vai ficar com uma série de recursos sem configurar e sem usar. Como eles dizem, aqui a sua loja virtual já nasce completa. E aqui em planos, esse último, inclusive, já é da Trey Corp. Então, acessando Trey Corp agora, ela tem tudo o que a Trey Commerce tem e te oferece outros recursos e possibilidades que a Trey Commerce não oferece, como a gente vai ver agora. É sim uma plataforma para grandes projetos. Cara, para quem veio de um tempo como eu, quando eu iniciei meus negócios de e-commerce em 2002, para mim ter uma plataforma dessas, realmente seria um absurdo, não tem nem como avaliar isso. Mas vamos pegar aqui um passado mais recente, coisa de cinco anos atrás. A Trey Corp, ela não existia. Existia a FBits, que era uma plataforma robusta que a Trey acabou adquirindo e vem melhorando ela ao longo do tempo. Mas quando você começa um e-commerce e avança forte com ele, você vai precisar de recursos. A Trey tem um diferencial com relação às outras, porque investiu bastante em tecnologia, integrações, e tem recursos e ferramentas que as outras não desenvolveram, não investiram. Por isso a torna diferente. Dá mais trabalho ter uma Trey? Sim. Por isso não adianta você colocar uma bala de canhão para querer matar uma formiga. E a Trey Corp já entra para projetos maiores. Há cinco anos atrás, se eu quisesse ter uma plataforma como a da Trey Corp, cara, eu teria que gastar um setup de VTX, ou mesmo antes de ser Trey, com a própria FBits, um setup que não ficaria por menos aqui, de R$50 mil, e mais uma mensalidade que ficaria por volta de R$5 a R$10. Vamos ver aqui algumas funcionalidades. E-commerce B2B, venda para atacado. Soluções especializadas por indústria. Bebidas e alimentos, eletro, indústria mesmo, moda e calçado, móveis e decoração. Por recursos. Se você deseja um clube de assinatura, se você quer ter o seu próprio marketplace, Omnichannel, bonito o nome, né? Omnichannel. Vender em múltiplos canais, numa única gestão, um único painel. Soluções para franquia e vendas em marketplace. E eu te digo com toda certeza que a Trey só consegue se diferenciar por fazer parte de um grande grupo que é a LocalWeb, que tem ações na Bolsa, que é uma empresa que vem forte, iniciou lá 15, 20 anos atrás com hospedagem, e é um grupo que se tornou líder e vem adquirindo empresas, vem avançando fortemente, capta recursos na Bolsa, como poucas, eu sei o que eu estou falando. Quiser saber sobre mim, é só você procurar aí, se inscreva no meu canal, você vai encontrar o vídeo lá de quem sou eu e a minha trajetória empreendedora e os últimos 25 anos em negócios online. Eu passei por inúmeras plataformas de e-commerce, então ela é sim a solução para grandes operações de e-commerce. Atendimento e suporte diferenciado, equipe especializada desde o início, tecnologia de ponta para grandes negócios. Na Tricorp não há limitações, de fato, para o seu crescimento. Múltiplos centros de distribuição e além do clube de assinatura, criação de marketplace, aquilo que a gente já falou. Ela conta com escritórios em Curitiba, São Paulo e Marília. Preços, a partir de R$ 749,00. Então, se você precisa desses três recursos, você tem que fazer um contato aqui com o pessoal da Tricorp. No meu tempo, eu gastava R$ 30 mil por mês, para ser mais exato, R$ 28.600,00 para manter minha plataforma de e-commerce no ar e não tinha 10% do que esses caras oferecem. Mesmo pagando esse 1% do faturamento, ainda é um excelente benefício, porque o custo que você tem para ter toda essa tecnologia rodando, funcionando, é muito alto. Além disso, a Tricorp oferece um atendimento diferenciado, com treinamentos, atualizações, enfim, é um ambiente onde você se sente amparado para ter um parceiro caminhando junto contigo. E não se iluda, porque tecnologia custa caro, sim. Eu vou deixar aqui embaixo um link para que você já inicie com desconto, além de poder contar com o meu suporte via WhatsApp. Também quero te convidar para conhecer o meu curso, na verdade, é um MBA, onde eu treino, formo empresários, com especialidade em negócios online, vendas, e-commerce, tudo isso que eu acabei de falar para você aqui sobre os recursos da TREI. Eu te ensino como ter tudo isso da forma paga, usando uma plataforma como a TREI, e da forma gratuita, através de plataformas open search, que são códigos abertos, feitos por você mesmo, pela sua equipe, sem pagar ninguém, e com recursos gratuitos ou pagando muito pouco. Enfim, dá uma olhadinha no link que eu vou deixar aí, chama-se método.expert arroba e-commercefree ponto com.br. Veja o vídeo que eu tenho lá para você entender um pouquinho melhor se é que isso te interessa. e assim, se você tem uma média ou grande operação, eu te diria que se você já gasta R$500,00 por mês, eu já acho muito interessante esse plano, iniciando com R$749,00, conta com produtos ilimitados, visitas ilimitadas, sem franquia, suporte por telefone, além de e-mail e chat. Claro que aqui você já entra com R$0,99,00, cobrança por pedido na loja virtual. Mas é aí que você tem que avaliar todos os recursos que você precisa. Custo-benefício. Tecnologia custa caro. Se você ficar contratando isso tudo à parte de parceiros, terceiros, você tem que fazer gestão em vários painéis e na soma vai custar bem mais caro. Aqui você concentra tudo em um único painel com um único atendimento, uma equipe especializada. E todos esses recursos que estão marcados aqui na coluna Exclusive, é só você clicar aqui em Mais Recursos, que ele vai te abrir todas essas informações. Se você pensa em ter o seu próprio Marketplace, tem aqui Split de Pagamento, que é a opção de você fracionar o seu recebimento, direcionando uma parte para cada parceiro. E várias outras perguntas frequentes que eu não entrei em detalhes, mas que você também encontra aqui. Mais dúvidas, você pode estar deixando os comentários, fazer um contato comigo pelo WhatsApp. Eu fico por aqui, espero que tenha te ajudado. Fique bem, fique com Deus, se cuide, conte comigo. Um abraço e te vejo aí no próximo vídeo.